Ó, já batemos então o nosso caldo, que é a batata, a couve e a calabresa. Gente, esse é o resultado do caldo verde, eu vou dar couve. Vocês também gostam de comer com pão? Comenta aqui embaixo, eu quero saber, porque eu não tenho muito costume não. Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou fazer caldo verde, pra felicidade do William, que tá ali do outro lado da sala. Vou fazer caldo verde e eu decidi compartilhar com vocês como que eu faço o caldo verde. Bom, se você chegou aqui e não me conhece, eu vou dar um canal no Antunes, prazer, e esse é o meu canal, o canal da K. Antes de mais nada, né, vamos lá colocar a batata pra cozinhar. Eu vou cascar elas aqui e pôr pra cozinhar, pra agilizar o processo, né, e depois a gente vai fazer umas outras coisas. A couve eu lavei e tá aqui, mas depois eu vou colocar de molho no vinagre. E depois eu vou colocar de molho no vinagre. Bom, já cortei as minhas batatas aqui, e agora eu vou colocar na minha paralela elétrica, que tá aqui, pra cozinhar. Enquanto isso, a gente vai cuidar das outras coisas, cortando a calabresa, a couve. Vou colocar um pouquinho de sal nas batatas. Agora eu vou cortar a couve e vou deixar de molho um pouquinho no vinagre. Será que eu não consigo cortar essas de uma vez? Aquelas, né, que eu não tenho muita paciência pra cortar couve. Mas acho que não vai rolar, não. Tem que ser um folhinho menor. Só pegar uma vasquinha. Vamos lá, cortando aqui. Vou cortar tudo e colocar de molho na água com um pouquinho de vinagre, porque eu lavei as folhas da couve só com água. Então, sempre gosto de dar uma higienizada com vinagre de álcool. E eu não gosto desses talinhos aqui, eu não deixo isso aqui. Vamos lá, cortando aqui. Já terminei de cortar a couve. Vou colocar um pouquinho de vinagre aqui, como eu falei. Tá com água já. Só jogar um pouquinho de vinagre. Vou jogar esse aqui, ó, vinagre de álcool. Só um pouquinho, só pra... Sei lá, dar uma desinfetada, né, sei lá. Agora eu deixo a couve aí. E eu vou cortar as calabresas e o bacon. Eu não costumo colocar bacon, geralmente coloco só calabresa. Mas dessa vez eu vou tentar fazer com bacon pra ver se dá certo. Eu acho que dá, né, porque todo mundo faz e coloca bacon. E eu já tirei aquela capinha que tem na calabresa, sabe? Que eu não gosto. Então eu já tirei. Nossa, eu tenho um ranço daquilo que é muito difícil de tirar. Pelo menos eu acho. Tchau, tchau. Já piquei toda a calabresa. O bacon, já tá tudo picadinho. Agora eu vou refogar a couve e vou refogar também, né, dar uma fitadinha na calabresa com o bacon. Deixa eu pegar uma frigideira e uma panela. Acho que vai... Acho que vai ser na panela mesmo, porque na frigideira é muita coisa, né? É muita calabresa, eu acho, na frigideira. Então vai na panela. Bom, aqui eu coloquei um dente de alho, onde eu vou refogar a minha couve. E aqui tá só a calabresa, o bacon e um pouquinho de óleo. Porque o bacon e a calabresa já soltam uma gordura, né? Então eu coloquei bem pouquinho. Eu escorri a couve, passei mais uma aguinha, né, nela, pra tirar o vinagre. Então eu coloquei aqui no escorredor e dei mais uma lavadinha. Já desliguei o fogo da couve, pra ela não ficar muito murcha também. Agora é só esperar fritar a calabresa e o bacon, porque a nossa batata também já cozinhou. Nossa calabresa já tá frita. Eu desliguei o fogo dos dois aqui. E a batata também já abri a panela ali. Deixa eu virar aqui. E o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar toda a batata que tá aqui na panela. Vou colocar no meu liquidificador. Daí eu vou pegar um pouquinho da água que tá na panela. Vou colocar aqui junto com a batata. Vou colocar também um pouquinho de calabresa. Ó, vou pegar uma colherzinha de calabresa aqui, ó. Tem, acho que umas quatro fatias. Vou colocar aqui. Acho que foi um pedaço de bacon também. E um pouquinho da nossa couve, pra dar uma corzinha. Ó, coloquei tudo aqui no liquidificador. E vou bater tudo isso, pra fazer o nosso caldo. Vamos lá bater. Ó, já batemos então o nosso caldo, que é a batata, a couve e a calabresa. Gente, toma muito cuidado nessa parte. Se o seu copo de liquidificador for muito sensível, pode derreter, viu? Então você coloca um pouco de água fria também, pra sair o calor. Esse aqui é um pouco mais resistente, ó. Então, não tem problema, eu acho. Vai pelo menos nunca ter. O que eu vou fazer? Vou pegar esse caldo e misturar lá na água que ficou da batata. Como ele ficou um caldo grosso, eu jogando nessa água, ele já não fica tão consistente. Ó, vou mostrar pra vocês mais de perto. O caldo ficou assim, né? Então a gente vai colocar a couve aqui, a calabresa e o bacon. Mas ó, a consistência dele não ficou nem muito ralo e nem muito grosso. Vamos lá agora colocar os ingredientes ali. Ó, agora eu vou colocar um pouco de sal. Dá uma mexidinha. Se eu tivesse uma panela maior, eu deixaria ferver um pouco o caldo. Mas eu fiz bastante e só cabe nessa panela. Então eu não vou conseguir dar mais uma fervidinha. Mas se vocês quiserem fazer na casa de vocês e ferver mais um pouco, tá? Não tem necessidade, mas eu gosto. Porque já tá tudo... A couve já foi refogada, a calabresa tá frita, não tem nada cru aqui, né? Pra deixar cozinhar mais um pouco. Mas eu gosto de dar mais ou pelo menos uma fervidinha. Às vezes, né? Quando é possível. Agora quando eu faço nessa panela aqui, não tem como. Até poderia ligar ela aí e deixar sem tampa, mas isso eu acho meio perigoso. Eu coloquei mais um pouquinho de sal. Mas sal é a gosto, né? Você vai colocando, vai experimentando, até você achar que tá bom. Agora eu vou tomar um banho pra jantar e já volto pra falar com vocês e mostrar o resultado final do caldo verde e falar se ficou bom. Gente, esse é o resultado do caldo verde e falar da couve. Vamos experimentar pra ver se tá bom. Pera aí, deixa eu colocar o celular pra lá. O William comprou pão pra comer com pão. Já tomei meu banho. Agora vamos experimentar pra ver se tá bom. Muito bom, uma delícia. Saudade. Tá muito gostoso. Ficou muito bom, gente. Não é porque foi o fritão. Mas ficou muito bom. Quentinho nesse frio. É assim que gosta o pão? Tá lendo assim? Vocês também gostam de comer com pão? Comenta aqui embaixo, eu quero saber. Porque não tem muito costume, não. Não tô, não fez o pão. Gente, eu só tenho uma coisa a dizer. Eu tô cheia, meu Deus, eu comi demais. Eu comi demais. Eu tô, tipo, muito cheia, tô estufada. Acho que foi por causa do pão. Eu não tenho costume de comer caldo verde com pão, não. Eu comi, tipo, uns pedaços de pão. Eu comi dois pratos de caldo verde. E geralmente não me enche assim, né? Porque é caldo. Mas por causa do pão, nossa, estufou. E você, comeu quantos pratos? Sei lá, acho que uns três e... Acaba mais uma e deixa pra manhã, vai. Tá bom? Nossa, delícia, hein, meu? Provado. Essa mulher, eu vou te contar. Eu achei que eu ia casar e ia comer só miolo, mas... Não me aperta. Eu tô cheia. Nossa, o que é isso? Bom, gente, vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Reproduzam aí na casa de vocês. Ao fundo. Todo mundo aí, Cris. É todo mundo aí. Todo mundo aí, Cris. É isso. Se é novo por aqui, se inscreve no canal aqui embaixo. E se gostou do vídeo, deixa o like. Não esquece. Beijo. Agora eu vou descansar. Nossa, eu tô muito cheia. Tchau.